Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nós vamos falar sobre mais um calcador, seguindo a série de aulas sobre calcadores. Hoje nós vamos falar sobre este camarada aqui. Eu creio que muitas pessoas já conhecem esse camarada. E também creio que existem muitas pessoas que não o conhecem. Então este aqui, pessoal, é o calcador para zíper de dois lados. Serve para os dois lados. Existem outros calcadores para zíper, de um lado só, o esquerdo e o direito. Existe o calcador estreito, é o calcador para costura reta bem fininho, que é este camarada aqui. E existe também o para zíper invisível, que nós vamos falar em outra aula. Então tem este camarada aqui, este é para haste larga. E existe também o para haste estreita. Este existe o para haste estreita, que ele é este camarada aqui. Então basicamente é o mesmo uso deste. O estreita, ele tem o plástico no meio, onde você joga para um lado, encaixa a haste do lado. E joga para o outro, encaixa a haste, encaixa a haste do outro lado. Pode encaixar dos dois lados, onde você vai ter a agulha de um lado ou de outro, de acordo com o seu uso. Este aqui também, notem que ele é largão, ele encaixa a haste larga ou do lado esquerdo ou do lado direito. Desta forma. Você coloca ele ou do lado esquerdo. Ele fica para lá. Você, isso, ó. Eu não tenho um zíper no momento aqui, pessoal. Então eu vou usar uma bermuda minha. Então aqui você tem o zíper. Quem gosta de pregar ele voltando dessa forma, tem gente que prega dessa forma e tem gente que prega dessa forma. Aqui é para o lado direito e aqui para o lado esquerdo, o dente. Então, se você encaixa, dessa forma que eu encaixei, no encaixe do lado esquerdo, o calcador vai ficar todo para o lado direito e você vai ter a agulha do lado esquerdo. É para quem costura desta forma. Vejam que você encaixa lá. A costura vai ficar rente ao dente. Quem costura voltando. Então quem costura desta forma, com o dente do zíper para cá e o tecido para a direita, você vai encaixar o calcador no encaixe da esquerda. Porque na hora que você for costurar, você vai chegar, aqui você pode chegar bem junto com o dente, tá, pessoal? Vou dar uma costurada para vocês verem. Ó. Notem que a costura ficou bem rente com o dente, ó. Sem afetar o uso do zíper, tá. O zíper vai funcionar normalmente. Ó. Sem afetar o funcionamento do zíper. E a costura ficou bem rente. O zíper vai ficar bem rente com o dente, tá. Se você costura com o calcador normal, vai ficar igual a esse aqui. Tá vendo, ó. A distância entre o dente e a costura, o tecido. É. Bem distante. Isso aqui para uma calça, né, uma bermuda, que é o caso dessa, não tem problema nenhum. Porque ela tem a vista, né, que tampa sem problema. Mas você vai costurar, vai usar esse tipo de zíper em um tecido, em uma roupa que vai ficar aparente como um vestido. E geralmente você vai usar zíper invisível, tá. Mas às vezes você não tem, ah, não quer, eu quero um desse aqui, tá. Quero que mostre os dentes, né. Então você não pode usar o calcador para costura zigue-zague, calcador de zigue-zague comum. Porque, ó, o calcador encosta no zíper. E a costura vai ficar lá no meio. Mesmo que você coloque a agulha de lado, né, a agulha para a esquerda, não vai vai ficar no máximo igual a esse aqui. Afastado do dente. Agora, se você usa o calcador adequado, a costura vai ficar rente com o dente. Como essa aqui. Tá, pessoal? Então, essa é a vantagem, a facilidade de se usar o calcador próprio. É o calcador próprio para cada tipo de tarefa. Hoje, como eu já falei, hoje nós temos praticamente um calcador para cada coisa que você vai fazer. não tem por que você ficar sofrendo igual antigamente usando o mesmo calcador para tudo, sendo que não fica bom. Tá bom? Muito bem. Agora, para quem usa ou para quem costura desta forma. O dente para a direita. Dente do zíper para a direita. Quem gosta de costurar dessa forma? Ou, na verdade, muitas vezes a gente costura dessa forma a esse lado, aí depois vem do outro lado e costura dessa forma. Então, você vai usar os dois lados. Então, para quem costura desta forma. Dente para a direita. Tiramos o calcador, mudamos para o encaixe da direita. o calcador vai ficar todo aqui para a esquerda. Aí sim, nós vamos costurar desta forma. Encaixa. Encaixa lá. Está rente do lado de lá. E vamos costurar o zíper desta maneira. Tá bom? Olha. Está vendo? A costura rentinha. olha a diferença desta costura que está nela para esta costura com o calcador de zíper. Claro, pessoal, volto a lembrar. Zíper para calça bermuda, ele tem a vista que tampa. Então, dificilmente você vai costurar, vai precisar costurar dessa maneira rentinho. Pode ser dessa forma sem problema. Mas, algumas roupas, os tecidos, ou de repente aquelas calças calças adidas, por exemplo, com zíper no bolso. Muitas têm aquelas calças de esporte, tem umas que tem zíper e também algumas blusas, blusas de malha, de adidas, de jogging, de esporte. Elas têm bolso com zíper. E é esse tipo de zíper. Não é o zíper invisível. Então, você deve usar o calcador para zíper. para ficar o mais rente possível e mostrar somente os dentes. Vão ficar somente os dentes à vista. Vai ficar dessa forma. Está vendo? Só o dentinho aparente ali, bonitinho. aí vai mostrar os dois lados, fechadinho e só o dentinho aparecendo. Aí fica bonitinho. Fica um detalhezinho bonitinho, um acabamento bem feito. Se você faz dessa forma, olha que horrível que fica. Fica um tantão de tecido do zíper do zíper amostra. Fica muito feio. Então, essa é a vantagem de se usar o calcador para zíper. Tá bom? De um lado, de outro, ou o esquerdo e o direito, eu gosto desse, pessoal. Por quê? O esquerdo e o direito são dois, são dois calcadores. Você tem que tirar um, colocar outro, aí troca, tira outro, coloca outro. Eu não vejo necessidade daquilo lá. Esse aqui é a mesma função. Do esquerdo, ele tem o esquerdo e o direito em um calcador só. Ah, vai pagar o preço. de um calcador e vai ter os dois. Em vez de ter que comprar dois calcadores, pagar dois calcadores. Não vejo necessidade. Então, eu gosto muito desse aqui pela praticidade dele. Tá bom? Tanto esse para a laste larga quanto ele para a haste estreita que é o plástico. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Mais um calcador, mais uma aula sobre calcadores. se inscreve no canal aí, quem está chegando agora, pessoal, para dar aquela força para a gente aí, tá bom? Para ajudar o canal a crescer a cada dia e poder trazer cada vez coisa mais bacana e mais útil para vocês, tá bom? Me segue lá na rede, pessoal, do Instagram, tá? Tá aí, deixei durante o vídeo o código. A escaneia o código, você vai cair lá. ou Ateliê Clécio Brandão. Também estamos no Facebook. Ateliê Clécio Brandão também. Quem puder dá aquela força lá. E no canal, deixa o joinha, comenta aí, diz, se tiver algum calcador mais específico, queira que eu faça um vídeo já meio rápido, comenta aí, pessoal, comenta aí que eu vou buscar esse calcador aí e a gente vai fazer um vídeo aí o mais rápido possível e vai lançar para vocês aí. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau.